Primeiro eu disse não, depois eu disse que sim Eu não compreendia Jesus Palavra por palavra aproximou-se de mim Aos poucos pude ver sua luz Jesus foi se tornando meu princípio e meu fim De tal maneira que eu sinto que já não sou eu quem vive É Jesus, é Jesus que vive em mim Jesus foi se tornando meu princípio e meu fim De tal maneira que eu sinto que já não sou eu quem vive É Jesus, é Jesus que vive em mim Não sou nem mais perfeita nem melhor que ninguém Viemos de uma mesma raiz A luz que brilha em mim brilha no outro também Eu quero que eu sinto que já não sou eu quem vive É Jesus, é Jesus que vive em mim Jesus foi se tornando meu princípio e meu fim De tal maneira que eu sinto que já não sou eu quem vive É Jesus, é Jesus que vive em mim Viver aqui na terra ou lá no céu tanto faz Agora que eu sinto que já não sou eu quem vive em mim Agora que eu achei minha luz Se Ele quer que eu fique pra levar sua paz Eu fico pra falar de Jesus Jesus foi se tornando meu princípio e meu fim De tal maneira que eu sinto que já não sou eu quem vive É Jesus, é Jesus que vive em mim Jesus foi se tornando meu princípio e meu fim De tal maneira que eu sinto que já não sou eu quem vive É Jesus, é Jesus que vive em mim É Jesus que vive em mim É Jesus que vive em mim Oh, 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 em mim Obrigado.